Bom pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma correção aqui, esse rapaz trabalha com uma bota fechada o dia todo, olha onde está pegando aqui, então a gente vai fazer uma correção para ele poder ficar de bem, bem tranquilo, vamos abrir bem um espaço aqui. Rapaz, o pessoal de casa aqui gosta de ver, olha, está encostando aqui, já achei aqui, olha, já cortei a unha toda, deixa eu soltar ela aqui embaixo, o bom é que não dói, né? Essa visão aqui que é boa, olha, é a melhor de todas. Ó, a unha vem saindo, vem saindo, tranquilo. Sensação de alívio. E de repente a unha sai. Olha só. Ó. Interessante, né? Olha aí. Olha o que que estava te machucando ainda, tinha uma pontinha aqui, ó. Olha que legal. Pronto, sarou. Acabou. Foi. Viu? Uhum. Problema resolvido. Olha que beleza. Vamos ver de cá como é que está. Vamos ver de cá como é que está. Sensação mais boa de limpar esses cantinhos, ó. Ó, aqui tem uma coisinha aqui, ó. Já achei, ó. Ó. Tá vendo? O cantinho fica limpinho, tranquilo. Agora sim. Pézinho bonitinho. Ó. Agora sim, hein. Outra coisa, né? Ó. Agora sim, ó. 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 Vamos lá. Vamos lá. Nada é melhor do que ter um podólogo que é seu amigo, hein? É outra coisa, né? Então, outra história. Agora a gente vai colocar uma proteção aí. Vamos lá. Vamos colocar uma proteção aqui agora. Agora sim. Agora você tá tranquilo. Só não pode jogar futebol agora, hein? Então, fazer caminhada. Você tá tranquilo, né? Tô. Agora a gente vai tirar a escurativa aqui na sexta-feira. Vou te dar umas proteções. E dor é zero, né? Zero. Olha aí. 100%. 100%. E você vê o tamanho da unha? Machucando mesmo. Pegando. Agora acabou o problema, ó. Bom, pessoal. Se vocês gostaram, já sabe, né? Compartilha o conteúdo. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. Amém.